Eu olho pra você e meu corpo dá sinal Eu e você dando uns amassos no carro Depois a gente sobe lá pro quarto do trancado A gente soa pra valer Corre pro chuveiro e deixa acontecer Te perco de jeito, ó, ó, liga o chuveiro, ó, ó Você fica toda molhadinha, ó, ó Te perco de jeito, ó, ó, liga o chuveiro, ó, ó Você fica toda molhadinha, tome, ó Eu olho pra você e meu corpo dá sinal, que tal Eu olho pra você e meu corpo dá sinal Quem sabe a gente se encontra depois Uma ficadinha só nós dois Imagina eu e você dando uns amassos no carro Depois a gente sobe lá pro quarto do trancado A gente soa pra valer Corre pro chuveiro e deixa acontecer Te perco de jeito, ó, ó, liga o chuveiro, ó, ó Você fica toda molhadinha, tome, ó Te perco de jeito, ó, ó, liga o chuveiro, ó, ó Você fica toda molhadinha, tome, ó Te perco de jeito, ó, ó, liga o chuveiro, ó, ó Você fica toda molhadinha, tome, ó Te pego de jeito, ó, ó, lixo-verul, ó, ó, você fica toda molha de ritome, ó Te pego de jeito, ó, ó, lixo-verul, ó, ó, você fica toda molha de ritome, ó Tipeque G, ó, ó, lixoveiro, ó, ó Você fica toda molha de Tommy Rol Tipeque G, ó,و, ó, ó, ó